Salmo 2 Por que tumultuam as nações? Por que tramam os povos vãs conspirações? Erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra seu Cristo. Quebremos seu jugo, disseram eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Aquele, porém, que mora nos céus, se ri, o Senhor os reduz ao ridículo. Dirigindo-se a eles em cólera, ele os aterra com o seu furor. Sou eu, diz, quem me sagrei um rei em Sião, minha montanha santa. Vou publicar o decreto do Senhor. Disse-me o Senhor. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me. Te darei por herança todas as nações. Tu possuirás os confins do mundo. Tu as governarás com cedro de ferro. Tu as pulverizarás como um vaso de argila. Agora, ó reis, compreendei isso, instruí-vos, ó juízes da terra. Servi ao Senhor com respeito e exultai em sua presença. Prestai-lhe homenagem com tremor, para que não se irrite e não pereçais quando, em breve, se acender sua cólera. Felizes, entretanto, todos os que nele confiam. Tchau. 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 Tchau.